E o Ministério Público de Minas Gerais publicou nessa quarta-feira uma lista, presta atenção, essa lista contém fotos e nomes, segundo o Ministério Público, dos 16 criminosos mais procurados pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Um deles, um desses 16, é da nossa região. É, e o Roberto Tomás vai contar pra gente sobre isso, Tomás. Ô Nico, é o Valdeci Passo Soares, da cidade de Novo Cruzeiro, que pertence ao médio de Equitinhonha. Fica a 112 quilômetros de distância da cidade de Teoflotone. Segundo informações, desde 2021, quando o Ministério Público de Minas Gerais começou a divulgar essa lista, várias pessoas que estavam em débito com a Justiça foram reconhecidas e foram encaminhadas ao sistema prisional para que pagassem suas dívidas com a Justiça. A lista, Nico, aparece com esses 16 nomes, intitulando aí o primeiro, é o Adelson Cardoso Batista, que também é procurado, o Antônio Carlos Rodrigues da Silva, o Cláudio Romeu de Oliveira, Darlan Dias da Silva, Evandro Júnior Batista da Silva, Fernando Ferreira Vasconcelos, Giovanni Nogueira da Fonseca, Jefferson Gabriel Martins dos Santos, João Felipe Alves da Silva, Juliano Silva dos Santos, Matias Ricardo Bresolim, Micael Alves Rodrigues, Pedro Marques Mota, Raimundo Rosa Soares Souza, o Valdeci Passo Soares, que é o de Novo Cruzeiro, Vitor Reginaldo Rosa. Quem tiver informações sobre a localização dos procurados pode fazer a sua denúncia sigilosa na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo telefone 127, pode ligar, não precisa se identificar, e também pelo 31-33-30-9504. De novo, o 127, que é o telefone direto, também o 31-33-30-9504. Ô Nico, pra você ter uma ideia, na quarta-feira, né, a quarta, hoje pela manhã, portanto, uma pessoa já foi identificada que é um homem de 72 anos, que é da região de Alfenas, e ele é um dos principais suspeitos, ele é acusado, porque o sistema já, ele já foi julgado no caso, né, ele é acusado de ter matado a ex-mulher na frente da filha de 14 anos de idade. Portanto, já ali está fazendo sucesso aí em prender, em colocar essas pessoas que estavam soltos, né, aos olhos deles, mas na justiça nunca estiveram. Então, esse homem já está preso e responderá por esse homicídio, esse feminicídio, no caso, que é a morte da ex-mulher lá de Alfenas, Nicometes. E aí, Tomás, não sei como é que está a sua condição de retorno, né, por questões técnicas, mas eu espero que você esteja me ouvindo, eu sei que é um cuidado protocolar do jornalismo, você, como brilhante repórter que é, já foi apresentador, inclusive, aqui do Balan Geral, já foi apresentador do NG Record, já foi editor de texto de Cidade Alerta, você é um cara escolado no jornalismo, né, já participou em outras esferas, mas você tem todo o cuidado em dizer, o repórter aqui, o acusado, não sei o quê, nesse caso aí, Tomás, quando está nessa lista aí, meu amigão, O processo já chegou no final, já terminou tudo que é tipo de recurso, já é coisa julgada, já é réu que deveria estar em cumprimento de pena, por isso que eles colocam nessa lista, a própria justiça tem esse cuidado, eu sei que a gente fica com esse cuidado todo aí, mas você pode ficar tranquilo, você não cometeu nenhum deslize aqui, não, é isso aí mesmo, é réu que está sendo procurado pela justiça. Ô Nico, a gente tem esse cuidado realmente, né, para poder também, nas claras, né, fazer o papel do jornalismo e junto com a justiça, que é o Ministério Público que pede encarecidamente esse cuidado de todos os telejornais em poder promover a imagem da pessoa que é procurada, mas aí a gente tem que manter sempre o cuidado especial, mas já que você falou, boa informação, então pode ligar, 127 aí é o telefone do Ministério Público. Mesmo porque, né, Tomás, a gente não está aqui para esculhambar a imagem de ninguém, não é nosso propósito isso, né, a gente não está aqui para isso, né, é a justiça quem faz esse papel. Como a informação é pública, aí ela vai para o jornalismo. Se o Ministério Público não tivesse divulgado a lista, o jornalismo não teria tocado no assunto. Às vezes a pessoa em casa fala assim, ah, mas o repórter não falou o nome do cidadão que cometeu isso? Ah, não falou o nome daquela pessoa que foi presa na operação? A polícia não divulga, gente, porque existe uma lei que se o delegado ou a polícia divulgar, ele vai responder por abuso de autoridade. Então não adianta, nem sigla mais eles colocam. Valeu, Roberto Tomás! Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral.